Escuta o céu, eu tô chegando no prato que não Aqui no escuro, eu tô chegando no prato que não Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Mas que lamparina, mas que lampada Que belo, que lanterna ilumina, muito mais Só o ar, que o morro e o sol dessa terra Jesus disse que eu sou, então eu vou brilhar Quem só tá ficando no escuro e fazer Aqui para as luzes, só mais aulas preparadas Eu não tenho medo não, Jesus disse que eu sou, então eu vou brilhar Quem só tá ficando no escuro, eu tô chegando no prato que não Aqui no escuro, eu tô chegando no prato que não Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Tá ficando no escuro, eu tô chegando no prato que não Aqui no escuro, eu tô chegando no prato que não Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Mas que lamparina, mas que lamparina Mas que lamparina, mas que lamparina Que belo, que o morro e o sol dessa terra Jesus disse que eu sou, então eu vou brilhar Quem só tá ficando no escuro, eu tô chegando no prato que não Eu tenho a luz de Deus, eu tô chegando no prato que não Eu tenho a luz de Deus, eu tô chegando no prato que não Eu tenho a luz da minha casa, na escola, na terrasse Com os meus amigos, eu tô rindo Brilha em mim, querido Jesus, brilha Brilhando, brilhando, brilhando com o amor Brilhando, brilhando com o amor Brilhando, brilhando com o amor Brilhando, brilhando, brilhando Tá ficando no escuro, eu tô chegando no prato que não Amor escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá vendo a noite e eu tô brilhando Brilhando, brilhando, brilhando o amor Brilhando, brilhando, brilhando o amor Brilhando, brilhando, brilhando o amor Tá vendo a noite e eu tô brilhando Amor escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Amor escuro, mas eu tô chegando pra iluminar A minha esposa não chega, eu quero virar Eu tenho a lua de Deus, eu tenho a lua de Deus Eu tenho a lua de Deus, eu tenho a lua de Deus